E hoje eu vou te ensinar uma máscara de urgência, sem costura e sem elástico. Super segura e muito fácil de fazer. Você só vai precisar de um tecido, de uma tesoura e de uma folha de papel. Então, dando início aqui com a folha de papel, a gente vai fazer o molde do rosto. Dobra aí direitinho, depois pegamos uma tampa redonda para arredondar aqui para a gente fazer o corte de sucesso. Depois de fazer a marcação, é só cortar. Para não demorar demais, a gente já dobra aqui e já corta as duas pontas junto. Beleza? Pronto. E como a máscara não tem elástico, precisamos fazer o local que a gente vai encaixar as nossas orelhas para que a máscara fique segura nos nossos rostos. Então, vamos fazendo esses círculos ovais dessa maneira. Acredito que os de vocês vão ficar bem melhores que os meus. Nossa. E agora, galera, simplesmente é só fazer o corte. E agora só vamos precisar de um pano, de um tecido que estique. Pode ser uma camisa, uma fronha, um lençol. O que você tiver. Beleza? Sucesso. E agora, com a ajuda de uma caneta, a gente vai passar todo esse desenho do molde para o tecido. Vai fazendo aí com toda a paciência do mundo que vocês podem ter certeza que essa dica que eu estou passando para vocês vai valer super a pena. Se você está gostando dessa dica que eu estou passando para vocês, de uma máscara super segura, máscara dupla, já deixa o like, comenta a sua opinião, tá? E não esquece de marcar aquele amigo. Não esquece de compartilhar também, hein? Beleza, pessoal? Sucesso. E agora, para finalizar, só precisamos fazer o corte, galera. Viu como foi fácil? E agora só vamos precisar de uma folha de papel toalha. E vamos cortar essa folha de um tamanho que cubra o nosso nariz e a nossa boca. Faz os cálculos direitinho aí que é sucesso. Vamos colocar no meio e vamos dobrar essa máscara. E a nossa máscara já está praticamente finalizada. Vou só fazer o teste para vocês. Vou pedir ajuda aqui da minha modelo. E vocês vão ver que isso aqui fica sensacional. E agora só um pequeno teste para vocês. Vocês podem ver que não passa nada. Essa máscara aqui é muito boa, muito segura. Super recomendo vocês fazerem, tá? Se vocês conhecem alguém que precisa dessa máscara, já sabe o que fazer. Vamos fazer esse vídeo chegar no Brasil todo, galera. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ver esse vídeo. Então vamos que vamos, porque agora eu vou compartilhar com todo mundo. Espero que vocês façam isso também, beleza? Se você gostou, já deixa o like e deixa aquela opinião maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês e sucesso. Tchau, tchau.